Olá doutores e doutoras, tudo bem com vocês? Sou eu, advogado, professor Robert Bezerra, com mais um vídeo aqui pro canal Eu Advogado E eu estou gravando esse vídeo hoje, é uma terça-feira, exatamente terça-feira, 14 de junho E vai ser mais um vídeo sem edição, sem todinho gelado, preto, branco, se por acaso eu errar, vocês já sabem, relevem Afinal de contas, esse vídeo aqui não vai ter edição, eu não vou mandar pro Jader, eu já vou subir aqui direto pro canal do YouTube Eu Advogado E hoje, nessa terça-feira, sua pessoa, você tá sem terno e gravata, que milagre isso, tá tudo encasacado aqui no Rio Nós estamos no nosso inverno carioca, né? Tá fazendo nesse momento aqui 18 graus E a gente aproveita pra poder tirar o casaco, sim, é a única oportunidade que carioca tem de poder usar casaco Então a gente aproveita um pouquinho, beleza? Já peço desculpas aí pela qualidade merda da gravação Tá pegando aqui, ó, o topo do volante, né, enquanto eu tô dirigindo Mas foi a melhor posição que eu encontrei aqui pra poder posicionar a GoPro, legal? E, galera, o seguinte, uma coisa que eu tava querendo falar com vocês Que muita gente vem me perguntar, muita gente vem falar comigo E eu considerei ali um tema bem importante, bem relevante pra gente poder bater um papo Professor, tem como montar um salário de 10 mil, 15 mil, 20 mil reais na advocacia? Ou até mesmo pra alguns aí, tem como montar um salário de 5 mil reais na advocacia? Pra alguns, 5 mil reais é um valor considerável Ontem, quando eu tava participando da Mentoria Black Os alunos mais antigos da Mentoria Black Mais antigos eu digo o seguinte, a turma que começou em dezembro e janeiro As aulas deles semanais já acabaram E agora nós estamos nos encontros mensais Eu dou esse suporte pra galera até o final do ano Até o final do ano eles seguem comigo nessa batida E o nosso último encontro vai ser em dezembro Pra poder fazer o planejamento do ano de 2023, cara Eu gosto de fazer nesse formato Eu não sou o tipo de cara que eu abandono os meus alunos Eu gosto de dar toda assistência Porque afinal de contas eu quero que vocês tenham resultados E foi muito legal poder ver o depoimento Ouvir os depoimentos dos alunos Que, cara, começaram o treinamento há pouquíssimo tempo Vou te dar um exemplo aqui O Rafael O Rafael, lá da turma da Mentoria Black Começou na turma de janeiro E sempre quando a gente inicia o ano O que nós fazemos? Nós organizamos a casa E traçamos as nossas metas pra todo ano Pra todo aquele ano que vai começar Beleza O Rafael, ele colocou uma meta pra ele Mensal de renda No valor de 5 mil reais Que esse ano Somados ali os 12 meses, então Ele teria um faturamento De aproximadamente 60 mil reais E cara, sabe o que é o mais legal? Sabe o que é o mais bacana? Nós entramos agora no mês de junho Estamos aqui chegando na metade de junho E o Rafael, ele já bateu A meta dele Anual De renda Só pra você ter ideia Nesse último mês agora O Rafael, em vez de fazer 5K 5 mil reais um mês Ele fez 22 mil E eu já falei pra ele Meu irmão Tu vai fazer 30 Em um mês Até o final do ano A moto que eu tô te dizendo Ele sabe que ele vai bater E ele sabe que eu não falo isso Por achismo Mas pela competência Lá teve também O depoimento De um outro aluno Da mentoria Black Que tinha um Se eu não me engano A estimativa dele De renda Era de 7 ou 8 mil reais E ele conseguiu Fazer um salário Agora no último mês Um valor de 37 mil reais Olha só que bacana Olha só que legal E sabe o que é o mais interessante? Eu já tive várias faixas de renda Eu já fui o cara Que ganhei 400 reais Eu já ganhei mil reais Eu já ganhei 5 mil reais Já ganhei 10 mil reais Já ganhei 20 mil Já ganhei várias faixas De valores Assim Entre aspas Salariais E Às vezes Você fica naquela coisa Cara Eu quero fazer um salário De mil reais Mas como você não ganha mil reais Aquilo ali pra você Parece muito distante Pra alguns Como por exemplo Pro Rafael 5 mil reais Era um valor distante Pra ele fazer na advocacia E agora que ele já bate 22 mil reais Em um mês Na advocacia Isso eu tô falando De um trabalho De 6 meses Aumentar Esse volume Chegar por exemplo Nos 30 Nos 40 Nos 50 mil Fica tudo muito mais Poupável É muito mais Real Pra esse aluno Imaginar Esse valor E ele De fato Conseguir alcançar E eu fico muito feliz Cara De ver Essa galera Traçando essas metas Ultrapassando essas metas Eu digo Que a maior alegria De um professor É ver os seus alunos Crescendo É ver os seus alunos Superando Em resultado Ali se superando Dia após dia Mês a mês E isso realmente Não tem valor Que pague Para um professor De ver que Realmente aquela metodologia Aquilo que tem sido ensinado Tá sendo aplicado E as pessoas Estão obtendo resultados Aí você fala Meu professor Legal Como é que eu faço Pra poder obter Um salário De 10 mil 20 mil 30 mil 50 100 mil reais Por mês Primeiro Você vai ter que traçar Pra você Uma meta Como é que eu digo Pra você poder traçar Essa meta A meta Ela não pode ser Uma meta Que te desanime Mas ao mesmo tempo Ela tem que ser Uma meta Que te desafie Pra você Que hoje Não ganha nada Nada, nada, nada Nada, nada Na advocacia É possível Construir um salário De 10 mil reais Ainda esse ano Eu digo pra você Com 100% De certeza E convicção É totalmente possível Nós temos ainda Mais 6 meses Pela frente Dá pra você Fazer um trabalho Muito bacana Mas pra isso Você vai ter que Acessar o conteúdo Você vai ter que ter acesso As técnicas E as ferramentas Corretas Pra poder conseguir Construir Esse salário E Não é apenas Assistir Não é apenas Ter o acesso É colocar em prática Pra você Construir Esse salário Você pode ter O melhor treinamento O melhor livro do mundo Nas mãos de uma pessoa Que ela não coloca Em prática Cara Aquilo ali é lixo Não vai valer de nada Agora Nas mãos de uma pessoa Que coloca em prática E consegue viver Aquilo ali De forma intensa Colocar em prática Trabalhar duro Essa pessoa Ela muda a vida dela Ela muda a realidade dela Um grande exemplo Dois grandes exemplos Que eu sempre Trago pros meus alunos Também trago pra vocês Um Rodrigo Klosterman Que mora lá em Lapa No Paraná Ele mora numa cidade De 32 mil habitantes 32 mil habitantes Se eu não me engano 32, 35 mil habitantes Quando ele investiu Na mentoria comigo No final do ano de 2019 Ele colocou A última grana Que ele tinha Imagina o que é Pra um cara Pegar a última grana Que tem Tá chegando o Natal Ele tem filho O que você pensa? Cara Pelo menos a sede de Natal Eu vou comprar com essa grana Ele resolveu investir No treinamento Por quê? Porque ele entendeu Que investindo no treinamento Ele teria acesso Aquilo que ele precisava Pra poder ampliar A renda dele Pergunta se ele se arrependeu Pergunta se ele tem Algum arrependimento Nesse sentido Não tem Por quê? Porque esse valor Retornou pra ele E muito Só nos 12 meses seguintes Ele teve um faturamento De 196 mil No ano passado Olha só No ano de 2020 196 mil Ele entrou em dezembro de 2019 O resultado dele Foi muito rápido E dá pra ter Esse resultado rápido E agora No último ano 2021 Ele bateu 890 mil reais De faturamento Eu já falei pro Rodrigo Rodrigo Agora em 2022 Meu irmão Eu não aceito menos Que 7 dígitos Ou seja Eu não aceito menos Que 1 milhão de reais Eu sei que ele vai bater Eu sei que ele é capaz De bater Mas por quê? Ele teve coragem Ele investiu Ele deu o passo Só que ao mesmo tempo Ele era aquele aluno Que ele aprendia Ele absorvia tudo Mas ele colocava em prática Tirava dúvidas Mandava mensagens Um cara que tem um coração Extremamente grato Sempre vinha aqui Pra poder agradecer Pra poder pedir mais conselhos Então por isso Que ele chegou Nesse resultado Outro exemplo O Emerson Emerson que mora Na cidade de Camacan Na Bahia Cidade também Com 30 e poucos mil habitantes Quando o Emerson Veio pra minha mentoria E ele começou Primeiro na turma De juizados Ele tinha um total De cento e poucos Processos Ajuizados Em toda a carreira dele Hoje O Emerson Ele faz uma média De 200 contratos 200 ações Por mês Por mês Por mês Não é por ano Não é por semestre É por mês Morando numa cidade De pouco mais de 30 mil habitantes Ou seja Pra você que mora no interior Fala Ah mas eu moro Num lugar afastado Eu moro num lugar pequeno Cara Lá dentro da mentoria Black Por exemplo Eu entrego todas as ferramentas Tudo que você precisa Pra você poder Advogar de qualquer cidade do Brasil E ainda assim Criar escala Aproveitem essas ferramentas Aproveitem essas técnicas Explorem ao máximo Gente Dá pra mudar a vida Dá pra mudar o ano Agora ainda Ó 2022 Tem muita coisa pra poder acontecer Não joga a toalha A grande questão é Você tá disposto Você tá disposta A pagar o preço necessário Ou não tá E quando eu falo Disposto a pagar o preço necessário Sim É investir em treinamento É investir em técnicas É investir em ferramentas É investir Tempo Pra você poder trabalhar Pra você poder se dedicar É você investir Horas ali Dos seus finais de semana Dos seus feriados Às vezes horas de sono Pra você poder Fazer esse plantio E ter uma colheita efetiva Então meus amigos e minhas amigas Ano 2022 tá aí Estamos no mês de junho Dá tempo de construir Muita coisa bacana Dá tempo de gerar Um resultado muito legal De você virar ali ó Pra sua família Na noite do ano novo E do natal Olhar pra eles com orgulho Proporcionar uma ceia de natal bacana Pra caramba Proporcionar os melhores presentes Pras pessoas que você ama E também se proporcionar Umas férias bem bacanas Bem legais Agora nesse final do ano Legal? Então gente Esse é o meu convite pra vocês E olha só Presta atenção É uma última oportunidade Que eu vou deixar Aqui nesse vídeo Uma última oportunidade Hoje é o último dia Que você tem Pra poder se inscrever Na mentoria Black Legal? Pra te ajudar Nessa tomada de decisão Pra você que tá assistindo Esse vídeo aqui Tem que ser esse vídeo aqui Ó Hoje Do dia Se você mandar o print Pra mim da tela Eu vou te dar uma bolsa De 50% de desconto Pra você fazer parte Da mentoria Black Depois dessa turma Só vai ter mentoria Black Em dezembro Ou seja Pra construir resultado Em 2023 Então se você quer Construir resultados E eu te falo Dá pra construir um salário Ainda esse ano De pelo menos No mínimo 10 mil reais A hora É agora Show de bola Doutores e doutoras E Não se esqueça Que eu quero te pedir aqui Antes de a gente finalizar Esse vídeo Inscreva-se no canal Ativa as notificações Deixa o seu like Também me siga lá no Instagram Arroba Robert Bezerra Ah, e um último ponto Muito importante aqui Sobre a mentoria Black Se você assistir Todas as aulas Colocar todas as lições Em prática E não obtiver resultados Eu devo o valor investido Sabe por quê? Porque primeiro Eu não preciso do seu dinheiro E segundo Meu compromisso É com o resultado De cada um de vocês Beijos e abraços Fiquem com Deus Tenham uma terça-feira abençoada Tchau, tchau